Atualização de obras do rio Perequê. Aproveitando esse dia de sol maravilhoso, depois de muita chuva, um pouquinho de frio, viemos dar uma caminhada aqui no mole e ao mesmo tempo vou mostrar algumas coisas importantes aqui para essa região que está crescendo muito que é a nossa Porto Belo, junto com Itapema que sempre a gente mostra ali também que está fazendo pia mas aqui é uma atualização do ADK para vocês entenderem como está ficando essa linda obra nossa dúvida aqui é se eles vão que tipo de eles acabaram de botar essa brita aqui ó nessa extensão do mole o mole na verdade é do lado de lá ó aquele lá tá e aqui é um complemento que vai ser uma marina aqui uma marina pública nesse lugar aqui estão vendo aqui ó e eles fazem os quebra-mar ali ó que vai ter uma entrada que você vai vir com seu jet ski e vai poder parar nesse lugar hoje a nossa cidade de Porto Belo aqui é Terequê, bairro né a praia praticamente inverno aqui já já tá friozinho mas hoje com esse solzinho animou muita gente aí ó o pessoal vem pescar, vem tarrafiar olha que legal e o pai, a mãe, as pessoas de fora vêm aí tomar um banho ó, tão vendo? olha como é linda essa cidade, é linda mesmo e ela tá numa fase de crescimento tão grande minha gente isso aqui você é do Brasil inteiro e gosta de investir em imóveis, esse lugar aqui hoje ele subiu, a valorização dele foi tão poderosa de 2022 a 2023 chegou na casa de 30%, 31% em um ano vocês acreditam nisso? foi mais valorizado que Balneário, que Itapema, que toda a região aqui ó, Itapema é ali né aquela cidade já consagrada, constituída mas aqui hoje ainda continua né, porque tem fase de crescimento e investindo nessas obras, nessas lindas obras que a gente tá mostrando aqui ó olha que maravilha tá ficando isso aqui depois eu vou ter que me informar durante a semana que aqui eles andaram metendo brita, metendo areião se vai ficar in natura isso aqui pro verão ou eles vão botar uma outra cobertura aqui, alguma coisa que não seja asfalto, mas eu acredito que vai ser asfalto né porque senão a chuva vai tirar, vai acabar tirando isso aqui é um, pra você do Brasil inteiro aí ó das pessoas de fora que não conhece aqui isso aqui é muito maravilhoso cara, olha só tão vendo aí? então a gente tá atualizando vocês aí, mostrando as coisas que estão acontecendo aqui né e se você precisar de informações aí sobre investimento investir bem o seu dinheiro fale com quem trabalha com isso eu tô há 38 anos aqui, sou gerente da construtora Prêmio 5G e da minha família e ao mesmo tempo sou corretor, consultor imobiliário há 38 anos nós podemos te ajudar a realizar o sonho principalmente investir certo, correto na área de crescimento porque as pessoas imaginam que investir bem é só investir na beira do mar não é, claro que ali tem uma logística para as pessoas bem abastadas que tem bastante dinheiro e pode comprar ali ó tão vendo ali? mas existe outras valorizações aqui muito importante localização tem que ter uma logística boa né pra que as pessoas possam ser feliz porque ser feliz às vezes não necessita de muita coisa no lugar desse aqui tu pode andar a pé, a cavalo de bicicleta de barco de qualquer coisa porque aqui tudo é muito maravilhoso cara se você de fora aí realmente quiser investir comprar seu primeiro apartamento seu primeiro imóvel temos aqui no início de obra aqui você compra negócio os empreendimentos o apartamento nós chamamos de planta né na planta você vai pagar praticamente a metade do valor e nos 4, 3, 4 anos que leva pra entregar esse prédio esse apartamento bom dia moçada bom dia o que que estão pescando aí com camarãozinho qual é a isca? camarão camarão? pega o que com essa isca? pegar um papaterra uns peixinhos pedra aí olha que legal ficou lindo aqui né ficou legal vocês são da terra ou vieram de... eu moro aí mesmo mesmo? tá ok amanhã tu vai estar no canal de Ervasone tá beleza como é teu nome? Ed Carlo Ed Carlo falou esse aqui é de Blumenau não não Joinville Joinville? isso lá tem bastante pescador né tem os torneios aqui a gente vê como é seu nome? Lávio Lávio manda um abraço lá pra Joinville que o pessoal de lá assiste muito esse canal um abraço pra turma tá ok? tá bom e o irmão aqui? bom dia bom dia eu sou nativo opa então quase eu tô quase nativo tô há 38 anos aqui né corretor de imóveis né já fiquei nativo tá ficando lindo aqui né é vamos ver o que vai sair aí se isso aí vai ser privado ou vai ser... não é aberto é público já lhe informam porque eu já vi a reunião deles eu tenho um navio ah não não eu quero botar ele aí é as baterinhas é jet ski coisas pequenas né isso eles já viram na reunião deles lá é maravilha um abraço é isso aí então minha gente aqui ó essa alça que montaram aqui ó é uma proteção tá é uma proteção que você vai vir aqui com o seu jet ski ó vai entrar do mar ou a mar aberta por que que eles tem que fazer isso que hoje tá tranquilo né mas quando o mar tá agitado com né o vento leste isso aqui entra a onda vem até aqui ó bate nas pedras então pra gente entrar com tranquilidade eles fizeram isso em forma de caramujo aqui ó tão vendo aqui ó olha que legal então é isso a gente vai encerrando nessa alça aqui agora eu vou subir ali na na parte principal dar uma caminhada e falar sobre o aspecto do pier lá que tá do lado de lá da pista vou fazer a caminhada completa lá pra vocês tá ok por enquanto um beijo no coração então eu já tô indo agora depois de filmar o braço ali ó o braço aqui da proteção desse pier aqui aqui vai ser uma coisa pública né uma marina pública não é pier a proteção das ondas aqui ó você vem com o jet ski e vai poder parar aqui eu não sei se a associação vai ter uma taxa pra isso uma coisa mínima aí mas alguma coisa pode ter só que aqui eu sei que é tudo público né esse lado aqui vai ter muito lazer pra família pras crianças e você meu amigo do Brasil inteiro aí e dos países vizinhos argentinos principalmente que vem muito pra cá pra paraguaios nossos irmãos uruguaios venezuelanos que necessitarem alguma coisa aqui de saber como investir bem aqui ou os melhores investimentos eu sempre deixo no descritivo ali do vídeo a parte escrita é meu telefone e normalmente tem um link embaixo é com meus dados ali também no youtube aí pra que você possa entrar em contato comigo tem e-mail tem tudo aí tá ok mas mais o whatsapp que se usa mais hoje em dia né e agora eu tô chegando aqui ó pra mudar uma caminhada nesse pier maravilhoso e mostrar como está a situação desse lado o andamento aqui dessa obra e também o lado de Itapema né que é o pier lá é o pier o pier vai ser mais comercial aqui é mais náutica né a parte dessa marina aí dessa marina pública e aqui ó é a construção do mole o que que é o mole na verdade é uma proteção de pedra que é feita em todos os lugares aonde tem a boca do rio o encontro com o mar eu vou mostrar pra vocês porque isso tá vou subindo aqui eu tô fazendo tudo ao vivo e a cores pra vocês ver a caminhadinha gostosa nesse sol aqui ó ó por exemplo vou começar pela balsa aqui ó essa aqui essa balsa tá retirando areia do fundo do canal fazendo a limpeza do rio esse aqui é o rio perequê ó tão vendo aqui vou dar uma caminhada aqui pra vocês verem um pouco mais lá na frente eu não sei se dá pra vocês verem vou abrir aqui um pouquinho a imagem quer ver uma coisa lá no finalzinho do rio né ó dá pra ver lá lá tem a ponte antiga que já está sendo preparada que no final desse vídeo ainda vou passar lá e vou mostrar botar um uma pequena informação maior do que tá sendo feito porque nos próximos 90 dias ali vai ter uma ponte alta linda e maravilhosa olha o pessoal partindo aí pra pesca aí ó olha que legal olha que bacana o pessoal indo pra pesca aí ó lindo né então esse mole aqui e o pire do lado de lá o que que fizeram com isso a entrada aqui do canal vai ficar fundo ali ainda tá baixo ó lá embaixo tá vendo lá hoje tá meio baixo ó a gente fez pelo movimentozinho da onda ali tem um banco de areia tá vendo então o pessoal usa o canto aqui pra passar por isso mas ali o que eles estão fazendo agora é tirando essa areia e jogando lá ó pra enchimento é do pire de Itapema que também vai ter a mesma a mesma distância que esse mole aqui em torno de 280 metros da margem ó aqui até aquela parte lá ó então isso aqui esse esse do pire aqui eu já vou mudar um pouquinho agora a conversa ele vai ser um pouco diferenciado do lado de cá vai ter lojas vai ter também uma marina é não é bem uma marina mas é um atracadouro né em torno dele todo aí pra barcos, lanchas é jet ski e vai vai ter um um centro de lazer assim de coisas turísticas né lojas tudo aquilo que é necessário lojinhas é coisas náutica roupa enfim são uma parte comercial e agências de viagem restaurantes gastronomia muito forte aqui tem um projeto que eu já vi que é uma aqui atrás no final eles vão colocar uma roda gigante como tem em Balneário Camboriú somado ao lado de cá que a gente está mostrando também essas duas grandes obras e outra que a gente não fala é também a limpeza do rio Perequê são a terceira né e a quarta é aquela ponte lá que agora na saída eu vou mostrar pra vocês tá ok o que que vai acontecer aqui vamos caminhando aqui enquanto a gente conversa pra vocês verem isso aqui visto de lá de longe vamos caminhar um pouquinho aqui ó pra chegar até o final do do mole é são quatro quatro ações aqui nesse canto né que está sendo coordenado pela pela associação da construção civil da região em parceria com com as autoridades os governos né prefeituras municipais uma parceria que não vamos detalhar não vou entrar em detalhes agora mas muito importante porque quem realmente está fazendo a obra realizando a obra e responsável pela obra são as construtoras da região as maiores e melhores construtoras da região por isso a coisa já está acontecendo o pessoal tem engenharia tem conhecimento tá me entendendo então aproveitar que eu estou caminhando eu vou reforçar o convite se você é do centro-oeste Goiás Mato Grosso Mato Grosso do sul dois Mato Grosso né é e todas as cidades e todos os estados ali na região né tem gente do Acre do Pará que assiste os vídeos aí tudo bom beleza como é teu nome meu nome é Caio tu veio trabalhar aqui na região sim pra trabalhar trabalhar qual é teu qual é teu estado eu estou no Rio de Janeiro Rio de Janeiro qual é Niterói não sou lá na parte do Rio de Janeiro mesmo Rio de Janeiro Campo Grande Campo Grande tá feliz aí tá gostando aí é um paraíso paraíso né manda um abraço pro pessoal de lá me assiste lá um abraço pra vocês aí pessoal como é o nome da mãe lá da família minha mãe é Tatiana meu pai é Rafael meu irmão também Gustavo manda um abraço pra eles diz que tu vai sair no canal Gervasone bate uma foto aí que depois tu vai lembrar o vídeo vai sair hoje de noite vai rodar quer bater uma fotinho claro mas a gente fica feliz as pessoas vêm de fora isso aqui tá gerando muito emprego crescimento investimento e valorização tá ok aí ó maravilha meu irmão um abraço então é isso valorização perfeita vida perfeita viu que o menino do Rio de Janeiro falou daqui exatamente o que nós pensamos a gente veio pra cá sou do Rio Grande do Sul e por sinal a gente vai mandar um abraço a gente tá em oração há vários dias todo o Brasil tá sabendo disso é a maior catástrofe ambiental que deu lá agora né e na verdade a gente não sabe se realmente é a mudança né com a alteração do clima ou se isso é cíclico porque em 41 parece que deu uma que não foi tão grande assim mas parece que essas coisas retornam né voltam sempre então a gente manda um abraço solidário aí pra todos os gaúchos eu sou de lá sou descendente de gaúchos né um abraço força e união porque é um povo maravilhoso nossa raça você espécie lá é os que enfrentam as agruras da vida só que agora é um momento delicado e se você do Brasil inteiro quiser ajudar tem várias correntes aí na internet nas redes sociais o próprio governo está de lá arrecadando dinheiro alimentos e material de de tudo né eles precisam de tudo coitadinho imagina você ficar sem sua casa sem suas coisas né tá vamos procurar fazer a sua parte um pouquinho de cada um tipo o beija-flor né uma gotinha de cada um aí faz uma uma coisa bem grande e e Deus vai saber disso porque essas coisas só Deus sabe quem ajudou e quem não ajudou tá bom e um abraço para os nossos irmãos lá força que vão se recuperar e o estado vai voltar a ser grande Rio Grande do Sul nós te abraçamos olha aí ó famílias aqui eu acho que eles estão na pesca não aqui só estão passeando tudo bom meu guerreiro tudo vocês estão vindo de que cidade eu moro aqui no periquês estou vindo São João Batim São João Batim nossos vizinhos né terra do terra do calçado maravilha 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 um abraço eu sou natural aqui perfeito um abraço eu sou corretor de imóveis aí é tá bom meu Deus como é seu nome Roseli amanhã a senhora vai estar famosa tá vai sair no youtube aí tá bom Roseli aí que maravilha gente eu vim aqui nessa ponta porque daqui dá pra vocês ver eu vou fazer aqui um 180 aqui ó só pra localizar vocês depois daquele último morro lá é Bombinhas ali onde vocês estão enxergando ali ó aquilo ali é o centro de Porto Belo bem centralizado e aqui ó tudo é Perequê onde eu moro porque desse desse mole aqui pra lá é Perequê o bairro que mais cresce é em Porto Belo tá e é separado por esse mole aqui que a gente se atrapalha um pouquinho aqui é a barra do rio Perequê a boca do rio né aonde eles estão limpando fazendo o desassoreamento desse rio em todos os braços e vai ter uma das coisas mais importantes também a ponte nova que eles estão fazendo na divisa entre Itapema e Porto Belo e essa ponte vai vai ter uma altura aí de 7 ou 8 metros da lâmina d'água tá e é isso estão vendo agora vão diminuir um pouquinho a beleza vou dar uma caminhada aqui com vocês ó eu tava lá do lado de lá estão vendo aí ó olha que cenário minha gente olha só estão vendo aí e aqui o infinito ó o oceano olha só YouTube é obras do rio Perequê é o nome é isso ó olha que legal lindo né minha gente domingo maravilhoso de sol que coisa linda coisa linda nós amamos esse lugar aqui e se você gostar de família de filhos quiser segurança paz no coração se quiser você vai querer não é se quiser se você vai querer uma vida boa com segurança com tudo que é bom com tudo que é belo e bonito vem pra cá aqui nós estamos numa posição bem estratégica ó tudo através do morro aqueles últimos aquela ponta lá que aparece as torres lá do Pascoaloto ó lá é Balneário Camboriú ali é Itapema tudo aqui é Itapema ó estão vendo aqui olha que lindo aqui tudo é Itapema eu vou bater um um print daqui depois deixa eu preparar aqui um negócio que esse cenário aqui é muito bonito essa boca de rio aqui ó caminhando um pouquinho mais vamos finalizar então o que eu falei do rio Perequeta você vai ser navegável vai ficar com 6 metros de fundura desde essa saída da boca aqui até lá atrás nos braços vai andar por todo o rio né o rio Perequê e e viver feliz né porque aqui tem segurança tem pessoas amáveis realmente as pessoas se preocupam com a gente o pessoal daqui são os nativos o pessoal que vieram de fora que nem nós mas são pessoas também que sabe receber que sabe tratar as pessoas bem então é isso que nós temos aqui tá muita beleza e o mar deixa a gente mais feliz o mar é uma coisa maravilhosa olha só isso aqui no verão minha gente vai ser uma loucura isso aqui ó do lado de lá o pia de Itapema a projeção é de entregar também outubro novembro desse ano estacionamento vai ser na parte de baixo vocês acreditam eles vão cavar um túnel ali embaixo da obra não sei como mas é uma tecnologia que tem na Europa e o estacionamento dos carros vai ser ali vai subir lá onde está as máquinas vai vir por cima que aqui eles recém estão fazendo a estrutura embaixo e o rio está totalmente navegável vai ficar melhor ainda porque o rio é muito grande água doce e a ponte nova ali vai permitir que as lanchas grandes os veleiros barcos jet ski naveguem através desses braços para conhecer a região e a beleza olha aí o pessoal chegando de jet ski estão vendo aí olha só está rebocando né eu acho que pifou um deles falhou ali e o outro foi socorrer olha aí que legal para quem tiver curiosidade de saber do começo lá atrás do comecinho a tela ao fim tem 280 metros tanto esse quanto aquele lá que é o pier tá essas medidas do negócio ali é o canto da santinha que a gente mostra seguido né e nos próximos dias eu vou mostrar a ponte lá eles estão terminando agora a concretagem eles deixaram a ponte antiga lá ó exatamente para poder montar uma base montar a estrutura da outra porque é toda premoldada em arco em forma de arco né então eles estão fazendo as bases sustentação as vigas coluna em cima aproveitando a estrutura da outra mas também no prazo de 90 dias é o prazo máximo está sendo inaugurada essa ponte nova e a valorização vai crescer cada vez mais tá cada vez mais e se você quiser aproveitar essa essa leva aí vem com a gente obras do rio periquê atualização de obras porto belo santa catarina brasil Vamos lá. Vamos lá.